Amar, amei, gostar, gostei Não dá mais, é um homem lá em cima da outra Não dá mais, é um homem lá em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Coitado, elas vão ficar perdido e vim aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Coitado, elas vão ficar perdido e vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Agora eu não quero nem de graça Não dá mais, é um homem lá em cima da outra Não dá mais, é um homem lá em cima da outra Vai com as suas amigas pra lá Coitado, elas vão ficar perdido e vim aqui me dar Vai com as suas amigas pra lá Coitado, elas vão ficar perdido e vim aqui me dar Não dá mais, é um homem lá em cima da outra Ô moça, não dá mais, é um homem lá em cima da outra Já combina a FPM, meu óleo por Franciel E caseira sertaneja, o maior programa de calores Salô, Marcelo do Pupo Verde E chegaram mais dois sucessos, meu engenho alto no secado Sucesso do Sintonia 10, meu amigo Edmilson Simbora, meu patrão Medim Bebidas O maior depósito de bebidas da região Vila Medra Redonda Por causa da casa nós não se separamos Por causa dos filhos que é nossa paixão Vivemos juntinho, porém separado Ela escuta a rádio e a televisão A noite enquanto ela dorme, eu sonho acordado E lembramos juntos do nosso passado Éramos dois em um só coração E aí se for E aí se for E aí se for O palismar quebrou O palismar quebrou Eu durmo com ela Mas em nossa cama não existe amor E aí se for E aí se for O palismar quebrou O palismar quebrou Eu durmo com ela Mas em nossa cama Mas em nossa cama não existe amor E é com muito prazer que eu convido nosso amigo Edmilson Você tomou dia 10 pra fazer essa comigo Bora, bora, bora Toca aí Ei, Ginival, essa é boa menino Eu que agradeço A cantar com você Por causa da casa Nós não se separa Por causa dos filhos Que é nossa paixão Vivemos juntinhos Porém separado Ela curte rádio Eu televisão A noite enquanto ela dorme Eu sonho acordado Lembramos que juntos Em nosso passado Éramos dois em um só coração E aí se for E aí se for O palismar quebrou O palismar quebrou Eu durmo com ela Mas em nossa cama não existe amor Aí se for E aí se for O palismar quebrou O palismar quebrou Eu durmo com ela Mas em nossa cama não existe amor Aí se for E aí se for O palismar quebrou O palismar quebrou Eu durmo com ela Mas em nossa cama não existe amor Vai! Música A brujou, acabou, pra te esconder se passou o amor Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Como por cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso A brujou, acabou, pra te esconder se passou o amor Confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Noite do meu lado eu fico aqui imaginando Como por cair nessa faixa de amor E parabéns pra você que fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Puxa legal, chegando mais um com o Genival dos Teclados Oficina do Careca Peça pra sua moto Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago mas no seu fixei Sentimento muito lindo Mexeu comigo Amigos e balada tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você jamais sei Sentimento muito lindo Vem cá, beijá, vou te amar Fazer amor Fazer amor E se tudo isso vai mudar eu não sei Play de bebidas O maior distribuidor de bebidas da região Pado Rafa 1 e 2 Conceição do Camilé Organização Rafael e Danilo Pou Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vaga Meu olhar tão vago mas no seu fixei Sentimento muito lindo Deixou comigo Amigos e balada tudo isso eu deixei Mas saí de casa sem você jamais sei Mas saí de casa sem você jamais sei Sentimento muito lindo Deixou comigo Se é amor Se é amor Eu não sei mas que arrancou o meu sorriso Se é amor Eu não sei mas me levou ao paraíso Se é amor Eu não sei mas me levou ao paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso for verdade Eu não sei E é com muito prazer que eu convido nosso amigo Lu Besson Da Lu Variedade Pra fazer essa comigo Vamos nós Obrigado meu amigo Genivaldo Por essa participação desse novo CD Amigo Amigo Sente aqui Me peça uma bebida E vamos conversar Acho que eu estou bebendo O que está acontecendo Eu preciso te falar Se eu cruzei o seu caminho Foi a causa do destino Você tem que me escutar Amigo Meu irmão Me prepara o coração Ouça o que aconteceu Eu me apaixonei por alguém E você A ama também Amigo Perdoe por favor Mas hoje ela é meu amor E o homem dela sou eu Com você Tudo bem Só me resta esquecer Se ela mesma foi quem escolheu você É porque nada Nada mesmo me restou Do nosso amor Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta Nem um pouco mais de mim Sua atitude Foi sincera Meu amigo Por isso eu lhe digo Vai ser difícil Mas a vida é mesmo assim Se ela não gosta Nem um pouco mais de mim Sua atitude Foi sincera Meu amigo Por isso eu lhe digo Fique com ela Guarde o seu amor pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Já não é nem um segredo Já não é mais um segredo Já não é mais um segredo Ouça o seu coração Fique com ela Fique com ela Guarde o seu amor pra ela Meu amigo Meu irmão Não tenha medo Não tenha medo Já não é nem um segredo Ouça o seu coração Não tenha medo Já não é mais um segredo Ouça o seu coração Lua Variedade Jacobinho do Piauí A maior loja de celular na cidade Música É cheiro no mais um Gêneval do Secados Zé Né do Portões Portas, janelas, grados e portões Quedrinhas Vocês são do Zanelé Capricha Negão Eu não esqueci, o que você me fez Me marcou demais, na primeira vez Coisa boa sim, eu nunca vou deixar Que beijo gostoso, que jeito vergo te ama Há muito tempo eu sonhava com um amor assim Que me fez subir nesse fogo, que não tem fim Deu certo, deu certo sim, eu em você Deu certo, deu certo sim, eu em você Deu certo, deu certo sim, eu em você Você em mim Pretil Moto Peças, Jacobinho do Piauí Peça para a sua moto, melhor preço da cidade Anacleto CD, palestando a Piauí Toca meu CD, ladrão Muita gente pensa, que ser feliz é ter Qualquer companhia, pra poder viver Mas eu não concordo, isso só te engana Todo casal só dá certo, quando se dá bem na cama Há muito tempo eu sonhava com um amor assim E me fez subir esse fogo, que não tem fim Deu certo, deu certo sim, deu certo sim, eu em você Você em mim Clube do Fernando e Paulistana Piauí Toca meu patrão Genivaldo dos teclados Oh, paixão é menino Tá chegando mais um sucesso com genivaldo dos teclados Ao vivo, representa menino Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Um sabor de saudade Do meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Foi rico de amor E hoje estou tão só Pá do Rafa 1 e 2 Conceição do Calendé Divulgação R.V. Organização R.V. Gelo R.V. Conceição do Calendé Cleitinho Bebidas Vila Pedra Redonda Ei, seu Zé Eu canto até a moda do Zé Zé, seu Zé Se você deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou no cabaré Só se for com o senhor Só se for com o senhor, seu Zé Quem me conhecia antes da sua filha Hoje vê que mudei Eu nem pareço aquele cara Que andava na balada Atrás da mulherada Um litro na mão Seu Zé Eu tô na sua casa Futura namorada Tá logo ali na sala Ouvindo televisão E eu estou aqui Pra te dizer Ei, seu Zé Eu canto até a moda do Zé Zé, seu Zé Se você deixar sua filha ser minha mulher Prometo eu nunca mais eu vou no cabaré Ei, seu Zé Eu canto até a moda do Zé Zé, seu Zé Se você deixar sua filha ser minha mulher Prometo eu nunca mais eu vou no cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Gelo RV Organização Rafa Conceição do Galindé Chama o meu padrão E me aparei Fumava, larguei Quem me conhecia antes da sua filha Hoje vê que mudei Eu nem pareço aquele cara Que andava na balada Atrás da mulherada Com o litro na mão Seu Zé Eu tô na sua casa Minha futura namorada Tá logo ali na sala Vendo televisão E eu estou aqui Pra te dizer Ei, seu Zé Eu canto até a moda do Zé Zé, seu Zé Se você deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou no cabaré Ei, seu Zé Eu canto até a moda do Zé Zé, seu Zé Se você deixar sua filha ser minha mulher Prometo nunca mais eu vou no cabaré Só se for com o senhor, seu Zé Chama meu patrão Uh! Genival do Ciclado com mais um pra galã Capricha negão Manda um abraço pro meu patrãozinho Gil Amorim Pinheiros Conceição O que será que está acontecendo? Não consigo entender O que será que está me aprontando? E eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu o seu telefone? Eu ligo pra você e você nem liga Se não me atende Se não me atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Eu não consigo acreditar Se era tudo mentira No que dizia seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Ou faz do amor um jogo Ou faz de conta Alô, Elton Papoite dos Primes Paulistan A Piauí Chama meu patrão Meu amigo Jaelson Campo Alegre Jacobina Esse é moral Padudão Ladeira grande Jacobina Cervejinha gelada Só no G A gente volta O padrão O que será que está acontecendo? Não consigo entender O que será que está me aprontando? E eu aqui me acabando E saudade de você O que será que deu o seu telefone? Eu ligo pra você e você nem liga Se não me atende então me desespere Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Eu não consigo acreditar Se era tudo mentira O que dizia seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não, não pode ser Eu não consigo acreditar Se era tudo mentira O que dizia seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Ou faz do amor um jogo Por faz de conta Divulgação RV Conceição Eu não tenho ideia É meu amigo Rafael Meu patrão Lu Confecções São Rafael São Paulo Alô meu patrão Jorge Exagerado sim Sou mais você e eu E sobrevive de olhares E dos abraços que me deu O que vai ser O que vai ser de mim O meu assunto que não muda A minha cabeça não ajuda Loucura 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 Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não rir Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é minha A culpa é minha A culpa é minha A culpa é sua A culpa é a paixão A poré Eu vejo agora Tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros E sem você a vida não continua Eu vejo agora Tô falando com você Ninguém entende o que eu tô falando Quem é você que eu não conheço mais Me apaixonei por o que eu inventei de você Exagerado sim Sou mais você e eu Me sobrevive de olhares E Deus abraça os que me deu O que vai ser de mim O meu assunto que não muda A minha cabeça não ajuda Loucura Tortura E que se dane a minha postura Se eu mudei você não rir Eu só queria ter você por perto Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso Ou a culpa é minha por se apaixonar por ela Eu vejo agora Tô falando com você Tô parado no meio da rua Eu tô andando no meio dos carros E sem você e sem você a vida eu não conheço mais E sem você a vida eu não conheço mais Me apaixonei Quem é você que eu não conheço mais? Me apaixonei por o que eu inventei em você E sem você e sem você a vida eu não conheço mais Numa falsa amor Numa falsa amor Essa vaqueira ela me deixou Me deixou Meu parceiro é Nilson Carvalho Que manda da Ema Já copina no Piauí Eu sei de ser seu polivir E ser escravo da paixão O senhor já tá correndo cá É pra sair da solidão Eu sei de ser seu polivir E ser escravo da paixão O senhor já tá correndo cá É pra sair da solidão Como esse vaqueiro Numa falsa amor Numa falsa amor Numa falsa amor Nessa vaqueira ela me deixou Me deixou Como esse vaqueiro Numa falsa amor Numa falsa amor Numa falsa amor Nessa vaqueira ela me deixou Me deixou Lua, minha tarde A maior noite do santo A nossa cidade Já copina no Piauí Copina no Piauí Se não deu certo no amor Vou me casar pra vaqueijada Se ser amigo do cavar Pra sempre amante da goiá Se não deu certo no amor Vou me casar pra vaqueijada Se ser amigo do cavar Pra sempre amante da goiá Como esse vaqueiro Numa falsa amor 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 Você não sabe bem as minhas qualidades Só vem os meus defeitos e não aguento mais Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e nem olho pra trás Quando eu te conhecia eu já era assim Você na que bancada sonava pra mim Agora vem dizendo que eu não tô regado Se for pra ser assim vivemos separados Agora vem dizendo que eu não tô regado Se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo mas já tá quitado O meu som é pequeno mas só canta bem O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não devalhe Você não sabe bem as minhas qualidades Só vem os meus defeitos e não aguento mais Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e nem olho pra trás Meu patrãozinho já é o som Canto alegre já combina Puxa menino Quando me conhecia eu já era assim Você na que bancada sonava pra mim Agora vem dizendo que eu não tô regado Se for pra ser assim vivemos separados Agora vem dizendo que eu não tô regado Se for pra ser assim vivemos separados Meu carro não é novo mas já tá quitado O meu som é pequeno mas só canta bem O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não devalhe Eu tenho um bom cavalo e não devalhe O meu dinheiro é pouco mas é controlado Eu tenho um bom cavalo e não devalhe Você não sabe bem as minhas qualidades Só vem os meus defeitos e não aguento mais Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e nem olho pra trás Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e não olho pra trás Você não sabe bem as minhas qualidades Só vem os meus defeitos e não aguento mais Se for pra me deixar a vida viva que Saio da sua vida e nem olho pra trás Saio da sua vida e nem olho pra trás Saio da sua vida e nem olho pra trás Saio da sua vida e não devalhe 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 No caminhão, hoje tem vaquejada Tem muita confusão, papai Arreia meu cavalo, coloca no caminhão Gente tô lindo de uísca Na gaveta do Adalto, por favor papai Me manda, esse for muito grave Pra me tomar mais nada, junto com treboxado Depois que eu tomo, o uva Tocando até doada Aêêêê Alisa pra mamãe que o vaqueiro chegou Avisa pro papai que o selo Meu cavalo chegou Avisa pra mamãe que o vaqueiro chegou Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pro papai que selo meu cavalo show Hoje tem vaquejada, tem muita condição Papai arreia, meu cavalo, coloca no caminhão Hoje tem vaquejada, tem muita condição Papai arreia, meu cavalo, coloca no caminhão Vem o limpo de uísque, a gaveta do armário Por favor papai me manda, esse foi muito caro Pra nem tomar mais tarde, junto com o pregozado Depois que eu tomo um, eu tô pegando a voada Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pra mamãe que o vaquejado chegou Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pra mamãe que o vaquejado chegou Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pro papai que selo meu cavalo show Avisa pro papai que selo meu cavalo show Gostou mesmo dessa vida que nada me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daqui a tá em boiteza, do que está na mototol Dança de roxo, colado, pro cheirinho e suor Toma cerveja gelada, vira gosto de batom Tem corró, tá com peia, tá amado e só de som Ei, 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 boiada, tô com cavalo, baqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada, ouviria, mais a menos, essa não troco nada Ei, 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 boiada, tô com cavalo, baqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiada, ouviria, mais a menos, essa não troco nada Mas no mesmo dessa vida que nada me vai mudar Porque a minha alegria é refoeira no mar Na queda em boi pesado, destrala uma batom Na sol de roito colado, com cheirinho de suor Toma cerveja gelada, tira a coxa de batom Nem forró, peça um peito, amado e sol de sol Ei, 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 bookadinha Mau, imagina com umaucksam Começou a laqueada Ei, 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 boyada O peitinho é mais amedo, mas e eu não toannerso nada Ei, 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 boyada Se anucava, no vaqueiro, começou a laqueada Ei, 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 é, boyada O peitinho é mais amedo, mas e eu não toaneso nada Ei, 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 boyada Se anucava, no vaqueiro, começou a laqueada E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, olhada, ouve, vinha, mais ou menos, é só um topo, não Não vou todinho, vou enxabar, já tô pindo, já oi, capricha, meu patrão E aí, chegando mais um sucesso Olha, eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boiando a tua guardada, mas eu relaciono no desabou Quando escolheram a vaquejada, não precisa para dar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, primeiro a vaquejada, depois ela Foi o patrão de um cirque, afirmado na ilha jacorri J.A.F. material de construção, pila preta redonda, tudo vai na sua casa Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Sucesso que estourou no Brasil inteiro Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Faz mais de uma semana que eu estou te brincando Mas você não me atende, te mando mensagem, você visualiza Mas você não responde, se quer machucar, machuca Mas depois facilita, desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar 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 Vagueiro, no meio do setão Cantando proado Seu cavalo alasando O cego relógio Acompanhando o gado O som iluminado Seu dinheiro coerado O parque preparado Vai ter vaquejada Com o caminhão chegando Eu vejo na estrada E da letra da faixa O voo tem que cair E na equipe Barcar do povo tem que aplaudir Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim, gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim, eu vou chegando assim a minha vida pra que eu nada Chegou o vaqueiro, o herói do interior, foi derrubando o gado, pensando em meu amor Abraço com o nosso amigo Elton, apoio dos amigos, paulistano e piauí Lá vai o vaqueiro no meio do sertão, cantando pro alto seu cavalo na lasanha E segue o relato acompanhando o gado, o sal iluminando seu dia empoeirado O parque preparado, vai ter vaquejada, o caminhão chegando eu vejo na estrada E na luta da faixa o boi tem que cair, e na arquibancada o povo quer a faldinha Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim, gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim, eu vou vivendo assim nessa vida apaixonada Tem vaqueiro bom, tem vaqueiro ruim, gado derruba o vaqueiro, vaqueiro derruba o gado Tem cavalo bom, tem cavalo ruim, eu vou vivendo assim na minha vida apaixonada E aí, ô 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 Alô Adilson, queimada na Ema Jacobina do Piauí, caprinha e chapéu Chegando mais um, agora meu tio da Cordeon, de Valdez Cervantes, tudo ao vivo Hoje eu acordei sentindo de volta, o som do chuveiro ligado Cheio de shampoo, perfumava o barco logo de manhã O Cato Fator no meu espelho, no Cato do quarto cabe sentado e jogado Todo poeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem A saudade não me deixa amar Só restou o coração vazio e o resto você levou Só restou o coração vazio e o resto você levou O Ronaldo basta, vim prazer de volta, meu amor Restaurante da Caçuna, Ladeira Grande, Jacobina do Piauí Casa do Motoqueiro, Jacobina do Piauí, peça para sua moto Hoje eu acordei sentindo de volta, o som do chuveiro ligado Cheio de shampoo, perfumava o barco logo de manhã O Cato Fator no meu espelho, no Cato do quarto cabe sentado e jogado Todo poeirado Já faz mais um mês da última vez, mas parece que foi ontem A saudade não me deixa amar Só restou o coração vazio e o resto você levou O Ronaldo basta, vim prazer de volta, meu amor Só restou o coração vazio e o resto você levou O Ronaldo basta, vim prazer de volta, meu amor Vim prazer de volta, meu amor Vim prazer de volta, meu amor Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente você me deixou sem o que fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero na vida é apenas viver por você Mas você se foi sem nada me dizer E por que me deixou sozinho a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente você me deixou sem o que fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero na vida é apenas viver por você Mas você se foi sem nada me dizer E por que me deixou sozinho a sofrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Volte logo, pois amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto, meu bem, também pode morrer Comércio do Zé do Barro, Vila Petra Redonda Vá do Weston Vem chegando mais um sucesso ao vivo, hoje ele volta no celular Só pra recordar Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade nós não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o destino poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças E eles não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E viver em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que não tenha calma nessa vida E nem viver no futuro em grande dor Na frente deles vou te chamar de querida E você vai me chamar de meu amor Cama separada Beijo sem sabor Cama separada Beijo sem sabor Cama separada E no nosso amor Se não fosse por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade nós não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Só o destino poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças E eles não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa E viver em cama separada E viver em cama separada Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir a sua estrada Para que nem viver em cama separada Para quem nunca tenha calma nessa vida E nem viver no futuro em grande dor Na frente deles vou te chamar de querida E você vai me chamar de querida E você vai me chamar de meu amor E você vai me chamar de querida 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 E você vai 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 chamar de querida Música Me deixe aqui, com a cabeça cheia de problemas Vou me resolver, sou louca, complicada Meu defeito você finge que não vê Vou me ver chorar, vou me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de quem não perdeu foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus engano Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar, pedindo pra juntar Esse amor em pedaço, se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem ponto de fadas, um final feliz que você tanto imaginou Se acertou ou errado, paga se você fez Posso ser julgada por um pecado de amor Mas pode ir, e vá com a certeza de quem não perdeu foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar, por meus engano Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá, do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra quem se machucar, pedindo pra juntar Esse amor em pedaço, se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem ponto de fadas, um final feliz que você tanto imaginou Se acertou ou errado, paga se você fez Posso ser julgada por um pecado de amor Se acertou ou errado, paga se você tanto Ela não quer parar, não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para em atração E o seu carinho é envolvente sensual A humildade é o seu forte conteúdo A humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Quando ela chega tudo para em atração E o seu carinho é envolvente sensual A humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Chinelada 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 Tome aí Tome aí E o seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Chinelada 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 Tome aí Tome aí Tome aí Chinelada Ela não quer parar, não quer saber de nada Ela só quer chinelada Ela não quer parar, não quer saber de nada Ela só quer chinelada Quando ela chega tudo para em atração E o seu carinho é envolvente sensual A humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Tome aí Quando ela chega tudo para em atração O seu carinho é envolvente sensual A humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Chinelada 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 Tome aí Chinelada 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 Tome aí Ele não quer parar, não quer saber de nada Ele só quer Ele só quer Chinelada Ele não quer parar, não quer saber de nada Ele só quer Chinelada Quando ele chega tudo para em atração Seu carinho é envolvente sensual Seu carinho é envolvente sensual Humildade é o seu forte conteúdo Tome aí Chinelada 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 Tudo que ela pedia eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava eu fazia Eu concordava, e era assim a vida que eu levava Pro futebol, ele não vai não Na casa de um amigo, também não O boteco toma um, vixe, não vai não Não tinha tempo, nem pra cantar Até que um dia, eu endoidei Foi uma moda que no bar eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse que a mulher não deixa não? Naquele dia, eu acordei Aí na farra, não aguentei Perdi a hora, perdi a conta Quando cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Tudo que ela pedia, eu fazia Não tinha hora, não tinha dia Tudo que ela falava, eu concordava E era assim a vida que eu levava pro futebol Ele não vai não Pra casa de um amigo, também não Pro boteco tomar uma vixe, nem pensar Não tinha tempo, nem pra cantar Até que um dia, eu endoidei Foi uma moda que no bar eu escutei Na minha cabeça uma grande confusão Que papo é esse que a mulher não deixa não? No outro dia, eu acordei Caí na parra, não aguentei Perdi a hora, perdi a conta Quando cheguei em casa, a mala dela tava pronta E foi assim que aconteceu Ela foi embora e eu falava Volta, volta Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar onde você veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais Volta lá pra casa da sua mãe Volta lá pra casa do seu pai Volta pro lugar de onde cê veio Eu não te quero mais, eu não te quero mais O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pende Chega e balança minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passa Eu sei que cê diria ter escolhido Alguém menos complicado Não tivesse no presente Uma pessoa no passado Descitar essa situação É uma maneira de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chamam de meu bem Ainda não me chamam de bebê Mas era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamam de meu bem Ainda não me chamam de bebê Ainda não me chamam de bebê Ainda não me chamam de bebê O amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Mas esse sentimento pende Chega e balança minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que cê diria ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa no passado Ainda não me chamam de meu bem Ainda não me chamam de bebê Mas era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamam de meu bem Ainda não me chamam de bebê Mas era assim que ela me chamava O apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chamam de meu bem Ainda não me chamam de bebê Mas era assim que ela me chamava, o apelido carinhoso